Quando ela dança no espaço Saiu, do tempo saiu Caiu, meu samba caiu Quando ela diz quem me disse Quando ela finge ser minha Quase me deixo levar Quando ela quer mais um trago Quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Saiu, do tempo saiu Caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer de mim De mim, de mim Ela sabe o que ela quer Quando ela sobe no salto Desce do morro do asfalto Eu deixo um samba no ar Na madrugada me enrola Cantar, cantarolando cartola Na mesa de um outro bar Saiu, do tempo saiu Caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer de mim De mim, de mim Ela sabe o que ela quer Quando ela dança no espaço Meu corpo perde o cansaço Meu lábio treme e sorri Cansaço Quando ela troca de passo Meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde ir Com o passo Quando ela diz que me disse Quando ela finge ser minha Quase me deixo levar Quando ela quer mais um trago Quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Saiu, do tempo saiu Caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer de mim De mim De mim Ela sabe o que ela quer 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 Obrigado.